Olá! Vamos dar início a mais um Mão na Massa. Eu sou remédia da Fábrica de Cultura do Itaí Paulista, de bordar de adereços. Aqui nós temos uma tulipa. Como já falei, nós estamos bordando, personalizando a estampa desse tecido, deixando ela mais com um bordado de linha, né? Fica bem bonito. Você pode usar para bolsa, para estofado, forro de cadeira, almofada e decoração. Vamos fazer o ponto reto. Preencher aqui a nossa tulipa no ponto reto. Quer dizer, é um espacinho dela. A primeira parte, ela tem duas partes, né? No começo, eu fiz um caseado bem fechadinho. De azul, a primeira e a segunda parte, caseado. E agora, vamos fazer o ponto reto. Estou fazendo esse espacinho, porque ela tem um miolinho aqui. Esse miolinho vai entrar com linha verde. Opa. Meninas, eu já falei antes, mas vou falar de novo. Alguém que ainda não viu esse vídeo, não assistiu. É, vocês podem estar comprando a chita, a estampa do seu gosto. Vai fazer o contorno, vai fazer o contorno naquela estampa, na flor, na folha, nos pontos que você já aprendeu, que você já sabe. Ponto atrás, ponto corrente, uma mosca para encher. Mosca é bom para fazer, para encher espaço. Caseado também, que você já vai fazer bem juntinho. O ponto reto onde se fala, né? E sempre fazendo os acabamentos para o lado do avesso. Se pura, não precisa bordar tudo, viu gente? Isso que eu tinha que deixar bem claro, que você não precisa bordar toda a estampa, você escolhe as partes maiores, né? Esse aqui não são muito grandes, essa estampa, só o liro aqui do meio, que é grandão. Mas, no mais, elas são pequenas. Então, você escolhe aquela que vai sobressair mais, que está mais no centro do tecido, para que sobressaia bem. Não precisa estar também fazendo a estampa toda do tecido, não precisa. Aliás, fica até muito mais bonito, porque fica muito pesado também, se você bordar tudo. Eu estou usando linha da Anne e da Cleia, fina aí, a mais fina, a mais grossinha. Pronto. Aqui eu vou parar, por quê? Porque ela tem um miolinho aqui, cadê a minha agulha verde? Agulha com linha verde, agulha com linha verde. Nós vamos fazer um pedaço desse lado aqui, que está mais visível. A lateral da nossa tulipa, Eu vou fazer com o ponto mosca. Está um desenho, é uma folha, um desenho de uma folha. Mas, você pode mudar. Você não precisa fazer outra folha aqui. Vou fazer só a lateral dela. Quem já viu a tulipa, já viu que ela tem as folhas bastante do lado do outro, do lado do outro, né? Fica parecendo uma tacinha. Está bem bonita a tulipa. Ponto mosca, ele ajuda bastante, é mais rápido, enche espaço, pode fazer bem juntinho. Se for um bordado bem grande, a linha mais grossa, também vai depender do tecido. Se você está usando um tecido mais grosso, uma linha mais grossa, vai ser legal. Eita, estamos quase lá. Mais uma para ficar... Aqui está um pontinho aqui, né? Se eu passar a agulha ali, vai pegar na linha. Sobre saindo aqui mais para o lado. Aí. Vou dar um pontinho mais comprido aqui. E vou fechar esse espaço. Não ficou muito aberto aqui, ó. Ai, nossa! Não quero que fique tão aberto. Pronto, aqui, ó. Dá para fazer. Põe aqui. Fechou. Toma bastante cuidado. Para encaixar o ponto, né? De novo, você vai passar para o avesso e fazer o arremate. Opa! Também até pegou o tecido aqui. Pegou, não. Porque tem essa parte, uma, duas, três. Desse lado vai verde também. E esse miolo, que eu vou botar um amarelo ou ouro aqui nesse miolo. Esse miolinho. E tudo isso aqui é de verde. Tudo isso é verde. Então, vamos lá. Como que está de tempo? Sete minutos. Então, Amanda, eu vou parar aqui. Porque, de qualquer maneira, nosso celular não é tão potente assim. Se nós passarmos muito, aí, de repente, não dá, né? Vamos lá. Puxa a vida aí. Uma baita coluna dessa, eu tô... A linha que abre. Eu só vou começar isso daqui, Amanda, pra nós podermos finalizar. Por quê? Porque... Na próxima vídeo, não da semana que vem, da semana que vem, eu vou estar com ela toda pronta, porque eu vou repetir todos os pontos. Aqui no meio fazer o rococó, mas eu vou repetir todos os pontos, a mesma coisa. Não vai precisar passar, entendeu? Porque, senão, não dá tempo e o celular não vai comportar. E assim, meninas, vocês vão ver essa florzinha pronta na próxima hora da semana que vem. Muito obrigada. Até a próxima Mó na Massa.